Olá, meus amores! Como vocês estão? Olha-te aí uma aqui de volta no TV Educa e Pouzuca, com mais uma historinha bem legal. Agora você tem que prestar atenção à nossa historinha, a historinha sobre Clara, que tem o desejo de ser uma estudante, certo? Vamos prestar atenção? Era uma vez uma menina chamada Clara. O sonho de Clara era ser uma estudante, mas ela morava muito longe da escola e não tinha como os seus pais levá-la. Clara tinha um grande sonho. Todo dia ela pensava, ai, como eu quero ser uma estudante. Ela pensava imaginando como será ser uma estudante, como será dentro da escola. E ela pensava, pensava, pensava nos livros que tinha lá dentro e nas histórias que as professoras cantavam. Certo dia, Clara ouviu falar que na escola as professoras cantavam historinhas de contos de fada, onde existem fadas que realizam os desejos. Clara ficou tão feliz em saber dessa história, história que existe fada que realizam desejos. Então, Clara fechou bem os seus olhinhos e pensou, fada, realize o meu desejo, eu quero ser uma estudante. Mesmo achando que fada não existem, Clara fez esse pedido de todo o coração. Ela queria muito ser uma estudante. Então, Clara foi dormir e sabe o que apareceu no seu sonho de Clara? A fada, a fada madrinha, prontinha para realizar o desejo. A fada escutou o pedido de Clara e apareceu nos seus sonhos de Clara e disse bem assim, Clara, eu ouviu o seu desejo e vou fazer uma mágica e logo, logo, você será um estudante. Sabi, sabi, a Clara será um estudante sim. No outro dia, Clara acordou lembrando do sonho que teve com a fada madrinha. Parecia e dizia que ela iria ser uma linda estudante. Clara ficou muito feliz. Passaram alguns dias, perto da casa de Clara, foi construindo uma escola. A partir daquele dia, Clara era a menina mais feliz do mundo, porque agora ela pensou a ser um estudante. E na escola de Clara tinha muitas colegas, tinha muito amor, muito carinho, muito compromisso. Muitas professoras que amavam Clara. Essa foi a historinha do dia do estudante. E aí, meus amores, vocês gostaram da historinha de Clara? Que sonhou... O sonho de Clara era ser uma linda estudante. E se realizou, porque a fada madrinha fez uma mágica e realizou o sonho da pequena Clara. Que era o quê? Ir para a escola. E aí, gostaram da nossa historinha? Bem legal, né? Sobre Clara, sobre ser estudante. Espero que vocês tenham prestado bem atenção. Tiaíma aguarda vocês na próxima aulinha do TV Educa e Pojuta. Beijo, meus amores. Tchau, tchau, tchau.